Mas vamos começar aqui pelo CSA. Primeiro que o CSA está no mercado. Dois nomes que surgiram como possibilidades de contratações é o Dudu, atacante lá do 4 de julho, que até ganhou um destaque, fez dois gols no São Paulo, fez gol lá no Piauí, fez gol no Morumbi. É um jovem garoto e que tem uma uma possibilidade de ser anunciado pelo CSA, ou até já estaria contratado e ainda não foi anunciado. A outra é o Matheus Oliveira, jogador da equipe do Atlético de Goiás, que jogou pelo Brasil de Pelotas nos últimos anos e que é um bom meio campista, eu diria até um belo meio campista, um meia, que poderia também qualificar mais o time do CSA. Agora, no meu modo de ver, o CSA precisa de ajustes de peças, precisa de cobrança em relação ao trabalho do Bruno Pivete, precisa de ajustes fora de campo em termos do trabalho que está sendo feito pela direção, e precisa ajustar o seu discurso para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo? Eu acho que dá. Pegando a última fala e juntando com a fala recente aqui, com a mensagem recente aqui do Jadson, eu acho que o CSA precisa disso. É preciso vir a público e nessa hora quem tem que vir a público é o presidente, que detém a confiabilidade do seu torcedor, por tudo que o Rafael já fez e ainda está fazendo pelo CSA, mas é necessário que o Rafael venha a público, dialogue com o seu torcedor, converse com o seu torcedor, e exponha de forma clara. E não é o CSA jogando a toalha. É dizer que, nessa temporada, o CSA joga a Série B por manutenção. Eita, Alberto, e não pode acontecer o que aconteceu no ano passado? Pode. Reagir e brigar por acesso? Pode. Mas lembrem de 2018, quando o CSA jogou a Série B e subiu. Qual era o discurso da direção do CSA? Era de permanência. Mesmo que internamente ele estivesse trabalhando o acesso. Mas o discurso público era de permanência. E eu vou sempre dizer aqui, tá? Porque às vezes as pessoas têm memória curta. Naquele ano, o CSA só veio admitir briga por acesso depois de conseguir os 46 pontos. Aí se começou a falar da briga por acesso. Alberto, tu acha que isso realmente faz diferença? Acho que sim. Principalmente com um time que tem limitações. No aspecto financeiro, no aspecto de força, de poderio, dentro da Série B. Eu entendo que um Vasco precisa ter esse discurso de acesso, porque o lugar do Vasco não é na Série B. Eu entendo que o Cruzeiro tem que ter esse discurso, porque o lugar do Cruzeiro não é a Série B. Entre os que eu achava que não iam render, o melhor deles é o Botafogo, que a princípio parecia o mais frágil, mas neste começo é o que tem rendido mais. Isso significa que o Botafogo sobe e o Cruzeiro não? Claro que não. É o começo de Série B. Mas é de se ressaltar o bom momento e o bom começo da equipe do Botafogo. Primeiro passo. Adequar esse discurso à realidade do CSA. É duro. O torcedor vai chiar? Vai, mas é preciso. E não tem problema de assumir esse momento. Segundo passo. Eu estou trazendo só esses detalhes sem necessariamente ser nessa sequência. O segundo passo. Ele foi dado, mas ele precisa agora da implementação desse passo. E que passo foi esse? O passo de uma mudança no departamento de futebol com a saída do Rodrigo Pastana. Quem é que veio? Raimundo Tavares. Quem é que veio junto com Raimundo? O Herbis, que será o seu auxiliar nesse trabalho do dia a dia. Eles podem, os dois, eles podem ser cobrados com uma semana de trabalho? É óbvio que não, gente. Uma semana de trabalho, dá ao Raimundo, dá ao Herbis, o entendimento do que está acontecendo, conhecer tudo o que está acontecendo no CSA, no dia a dia, no ambiente. Porque é óbvio que o Raimundo estava acompanhando o que o CSA está vivendo, mas estava acompanhando de fora. E uma coisa é você acompanhar de dentro. E de dentro, o Raimundo vai começar a tirar diagnósticos. Ele chegou dizendo que não vai mexer em ninguém. Vai todo mundo permanecer. Mas que ia cobrar mais força de Ailon, que ia precisar de mais isso desse outro jogador, esse tipo de coisa. Quando ele está dentro, e ele perceber, e é só um exemplo, que ele não tem como conseguir mais força do Ailon, ele vai resolver que o Ailon não serve para permanecer. E repito, este é um exemplo que estou dando. Porque ele citou o Ailon como um bom jogador. E como um jogador que teria que render mais, mas que ele estava sentindo que era um jogador que ainda não estava com força, essa coisa toda. Então, ele dentro do processo, ele vai perceber fulano de tal, teve oportunidades, não encaixou, fulano de tal, não consegue render, esse cara recebe tanto, esse cara é um dos salários mais altos, esse cara... ele vai perceber e vai tomar as decisões. Emprestar, liberar, chegar a um acordo, qualquer coisa. Mas o diagnóstico, ele não vai acontecer com uma semana. Até porque, um cara desse, pode ter feito um grande trabalho ao longo da semana, aquele leão de treinamento, e no jogo não ter rendido. E isso também serve para avaliação do trabalho do Bruno Pivete. Isso vai dar ao Raimundo o lastro para a sonhada convicção. Está todo mundo dizendo, tem que demitir o Bruno Pivete, ele não presta, ele não é um bom treinador. O Raimundo está lá, o Raimundo não é um ser isolado do mundo. Ele ouve tudo isso. É conselheiro que liga, é grupo de conselheiro que pressiona, é a rede social, é o cara que liga, é a imprensa que bizu, faz o bizu na orelha do cara. Só que ele está lá vendo o treinamento. Ele está lá acompanhando o trabalho do cara. E o Raimundo já acompanhou trabalhos de muitos treinadores. O Raimundo vai perceber, poxa, ele é gente boa, tem capacidade, mas o trabalho dele não vai passar disso. Se essa é a convicção dele, depois de uma, duas semanas, três semanas, que você não vê o trabalho fluir, Bruno, cara, o que está faltando para você? Você recebeu contratações, você tem peças, você pediu algumas características de jogadores, a gente trouxe, mas já se passaram duas, três semanas, e a gente está vendo que o seu trabalho não está fluindo. O que está acontecendo? E aí ele vai tomar a decisão de, eu acho que não dá mais para você continuar, você está se desgastando, o clube não está tendo resultado, vamos tentar chegar a um acordo aqui, e a gente... Essa é a postura de um dirigente. Tem 200 pessoas bizurando os ouvidos do Raimundo. É na rede social, é telefone, é o grupo de conselheiros, conselheiros, é isso, é aquilo, é a imprensa. Se o Raimundo ainda não detectou, ainda não teve a convicção que o Bruno Pivete não vai extrair nada, ou não vai dar nada no CSA, eu posso até estar sendo radical, mas... não vou usar a expressão que eu ia usar, mas, ó, entra por um ouvido, sai pelo outro, e ele vai continuar o trabalho dele. até ele ter a convicção. Ah, está demorando a tomar a decisão. E quem disse que tem que ser uma decisão apressada? Quem está lá é que precisa tomar a decisão que tem que ser tomada, gente. se você for na onda do que o torcedor está imaginando, você deixa de ser dirigente para assumir um cargo tão importante no CSA para ser, entre aspas, pressionado pelo torcedor. E o objetivo do Raimundo não é esse. O objetivo do Raimundo é dar sequência a um trabalho, fazer os ajustes e dar sequência a um trabalho. por último, e aí esse último são divididos em duas partes. A primeira, contratações. Fica óbvio que o CSA precisa de peças. A quantidade, quem vai definir é o técnico e o pessoal do departamento de futebol. eu acho que o CSA precisa de quatro a seis peças. Peças que cheguem e que melhorem a qualidade ou que ainda sejam opções para melhorar o time num segundo momento. Porque com cinco mudanças é metade de um time que você pode mudar e metade de um time é muita coisa. Se você muda metade de um time para pior do que você já está em campo, como é que esse time vai render? Se no banco de reservas o CSA contratou peças que vão mudar a característica do time, ótimo. Ou se você vai, os que chegaram passam a ser titulares e aqueles que não estavam rendendo o suficiente como titulares passam a ser reservas, mas eles ainda eram titulares e quando eles forem chamados ele pode pelo menos melhorar o nível do time. Porque eles eram titulares, mas chegaram jogadores melhores e eles ganham a condição de suplentes. Notem que é diferente quando você tem apenas os titulares, os titulares não rendem e você vai puxar os reservas que também não rendiam ou rendiam menos que os titulares. Bem menos. Ou que não rendiam. E é isso que o Bruno Pivete tem na mão hoje. Dos jogadores que entraram na partida passada, Vitor Costa, Cristóvão, Gabriel Tonini, o Yuri Castilho e o Ailon, quem ainda rendeu melhor foi o Yuri Castilho. pela movimentação, por tentar, por marcar pressão, por incomodar. O Gabriel Tonini ainda tentou finalizações de longa distância, ainda se apresentou para o jogo. Os outros pouco renderam. Então, notem, você muda o time, mescla o time e o time não rende. E aí, como eu disse que isso tem duas partes, o complemento é com essas peças, você também passa a cobrar mais, acompanhar mais e a fazer mais questionamentos ao técnico. porque ele vai precisar trazer um padrão para o CSA ou melhorar um padrão para o CSA com os nomes que vão chegar. Ele tenha participado das contratações ou não. É normal que o técnico seja ouvido, que o técnico aprove ou não, e ele veio, estava escondido. Agora, é necessário que a partir disso você faça as avaliações também do treinador. E para fechar, eu sei que isso pode parecer uma coisa direcionada ao Emerson, porque foi o Emerson que fez uma live nesse final de semana. e eu respeito muito o estilo. Não sou eu como jornalista que vou criticar quem faz ou quem não faz o que faz ou quem não faz. Eu não faria uma live com o estilo que o Emerson fez em alguns momentos xingando profissionais, em alguns momentos desmerecendo, alguns profissionais, coisas desse tipo, mas respeito. o Emerson tem uma influência grande pela quantidade de pessoas que ele tem como seguidores. e isso é fato. Eu, diretor do CSA, que aí eu vou ter que usar a expressão eu ouço, diretor do CSA, eu ouço todo mundo, eu ouço quem só me elogia, eu ouço quem só me critica, eu ouço quem faz um meio termo que elogia e que critica, eu ouço todo mundo. E o que é que eu faço com as críticas e com as cobranças que o Emerson fez? Ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque, com respeito ao Emerson, na hora que você, dirigente, vai se deixar levar por uma pressão ou por uma live de qualquer que seja pessoa da imprensa ou de qualquer que seja torcedor, e eu estou citando o Emerson porque o Emerson tem um peso diferente, você não está no lugar certo para ser dirigente. A expressão que eu ia usar é que eu dou uma banana e sigo o meu trabalho. Olha aqui para xexê, né? Dou uma banana e sigo o meu trabalho. Porque precisa ser desse jeito. No momento em que alguém da direção do CSA muda por completo o rumo, porque Emerson Adelmo que é um cara que tem uma representatividade gigantesca junto ao torcedor do CSA por conta de Alberto por conta de Valmari por conta de Elísio por conta do Potência por conta do Cabral por conta do Warner por conta de Marlon de quem quer que seja está pressionando para se tomar uma decisão vou repetir Raimundo Tavares Rafael Tenório Herbes qualquer um que esteja com poder de decisão no CSA não servem para estar nesse lugar. a decisão é dele e não da pressão do que vem de conselheiros de torcida de imprensa de quem quer que seja para deixar muito claro a responsabilidade é deles tomarem a decisão. Sabe por quê? Porque depois da merda está feita Emerson, Marlon Valmari Cabral eu qualquer um Adelmo qualquer um não tem responsabilidade nenhuma quanto a isso a responsabilidade é de quem estava lá de quem estava tomando as decisões ou eu vou precisar lembrar de novo o ano passado quando Emerson disse que colocasse a cerveja para gelar e botasse a carne comprasse a carne e botasse a carne para assar que o CSA estava na Série A a responsabilidade é de quem estava lá na direção ou do Emerson que disse isso? Porque se foi o Emerson cobra todo mundo do Emerson Júnior que o CSA não subiu a cobrança foi para quem? foi para a direção do CSA e só para fechar esse assunto do CSA não vou fechar a live não que já tem muita coisa para falar inclusive do Galo se e olha a partícula se todas essas falas sejam de influencers de pessoal de imprensa de torcedores ou de conselheiros estão a favor ou contra segmento ou pessoa dentro do próprio CSA isso é absolutamente nojento nojento o CSA precisa de ajustes dessa sequência e de um trabalho para ser feito mais do que isso é só zoada é só agitação coisas que pouco ou nada contribuem para o momento do CSA o CSA